Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Arte Filiquina. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário. Ó, o comentário de hoje, a palavrinha é suplá de crochê. Isso mesmo, suplá de crochê, porque é essa peça que nós vamos fazer hoje. Tá ficando aqui uma medida dele, eu vou fazer esse tamanho, tá? Ficou aqui com 35 centímetros. O prato cabe tranquilamente aqui e é redondo. Vou estar utilizando um barbante, claro, deste piratininga e a cor abacate, verde abacate, tá bom? Aqui dá pra fazer ainda mais uns três, uns três aqui. Mas, bora! Vamos começar a fazer. Vamos, então, tá começando a fazer com agulha, ó, 4 milímetros de crochê e... E vou deixar aqui do lado pra não focar, né? Pra você ficar só focada na minha mão, pra nós ficar começando. Vou começar, então, aqui com oito correntinhas. Vamos lá. Vão ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e fecho com ponto baixíssimo. Fechado aqui com ponto baixíssimo, subo três correntinhas, laço e coloco aqui dentro 16 pontos altos. Um, já tenho aqui a três correntinhas, agora é dois, três. Eu vou fazer as 16 e já volto. Dezoito pontos altos, faço aqui na terceira correntinha o meu ponto baixíssimo pra finalizar. Daqui onde estou, subo agora três correntinhas, laço e coloco no mesmo local, mais, ó, só que eu seguro aqui, não finalizo. Mais três pontos altos. Ó, não é ponto pipoca, mas é tudo junto, ó. Pontos altos juntos são quatro. Vou fazer três correntinhas e em cada ponto alto existente, cada um dele, você vai fazer quatro pontos altos em cima, ó. Um, dois, três, mais um, quatro. Venho, fecho tudo. E faço mais uma vez três correntinhas. E assim, a gente repete em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira, fecho aqui com ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. E no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui onde eu estou, eu vou subir três correntinhas. Laço, coloco mais um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas e no mesmo local, eu coloco mais dois pontos altos. Um, dois. Faço agora uma correntinha, desço com ponto baixíssimo. Sobo, subo, sobo. Senhor da graça. Subo uma correntinha, laço. No próximo espaço, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço e mais dois pontos altos no mesmo local. Então, é essa aqui a minha volta. Só que entre um leque e o outro, eu faço uma correntinha. Ponto baixíssimo. E uma correntinha. Essa é a nossa carreira. Vamos lá? Terminada a carreira. A terceira correntinha, eu faço uma correntinha antes, é claro. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Laço, no mesmo local, eu venho e coloco outro ponto alto. Laço novamente, coloco aqui dentro mais dois pontos altos. Duas correntinhas agora de intervalo. E no mesmo local, dois pontos altos. Feito esses dois pontos altos, em cada ponto alto existente, eu coloco um ponto alto. Outro no mesmo local. Sem correntinha nenhuma, eu repito essa mesma sequência. Vamos lá? Fechando com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Daqui mesmo, eu subo três correntinhas agora. Laço, no próximo ponto alto. Não! Vamos desmanchar aqui, porque o primeiro ponto alto você não faz. Não, não, não. O primeiro ponto alto não faz, você só faz o ponto baixíssimo. No segundo, você faz outro ponto baixíssimo pra daqui começar. Então, aí, você sobe três correntinhas. Laça, coloca mais dois pontos altos em sequência, em cada ponto alto existente. Pera aí, que deu uma enroscada aqui na minha linha. Pronto, agora sim. Um ponto alto existente. Laço, coloco mais dois pontos altos no mesmo local. Faço duas correntinhas. Lacei no mesmo espaço aqui do leque. Você vai fazer mais dois pontos altos. Laça, coloca aqui um ponto alto. Dois pontos altos em sequência. Mais um, o terceiro. Terceiro ponto alto. Então, essa sequência aqui, o primeiro ponto alto você não faz, e o último ponto alto também não faz. Entre um motivo e outro, você faz simplesmente uma correntinha. Vamos repetir? Fechando a carreira, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou repetir essa sequência. Simples assim. Vou pular um. Então, no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço. Em cima de cada ponto alto, eu faço um ponto alto. É o que eu vou repetir. Deixando sempre o primeiro sem fazer, né? Igual nós deixamos. Aqui no espaço do meio, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos, né? Duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo local. Em cada ponto alto, eu faço um ponto alto, deixando sempre o último ponto alto sem fazer. Esse último ponto alto é igual ao primeiro, tá? Você pula mesmo, de verdade. E entre um motivo e outro, você vem e faz uma correntinha. Ok? O versículo de hoje é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingênito. Para que todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos continuar? Bom, agora, faço aqui pra finalizar uma correntinha. Pulo agora, em vez de um ponto alto sem fazer, vou deixar dois. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo no segundo. Outro ponto baixíssimo no terceiro. Subo três correntinhas. Laço, faço aqui quatro pontos altos. Deixando, lembra? Você deixou dois pontos lá, sem fazer inicial. Dentro do espaço, você faz dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço, faço mais dois pontos altos aqui dentro. Agora, eu repito fazendo quatro pontos altos aqui. Um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Então, é essa aqui a sua sequência. Dois primeiros sem fazer, dois últimos sem fazer. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, pula dois. No terceiro, eu vou repetir essa carreira. Essa é a nossa. Vamos lá? Agora... Nossa, fugiu a voz. Terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, em vez de eu pular dois, eu vou pular três. Então, aqui, eu faço um ponto baixíssimo. No segundo, ponto alto, um ponto baixíssimo. No terceiro, ponto baixíssimo. E no quarto, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Aprevenção, um pouquinho que enroscou. Pronto. Faço três correntinhas, que vale um ponto alto. Próximo, ponto alto. E o próximo também. Feito isso, no meio, eu faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas novamente. Laço. E faço mais dois pontos altos. Ficando assim, dessa forma. Laço. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. Então, eu deixo três sem fazer, três sem fazer. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No meio, faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Desço no mesmo local e faço um ponto baixíssimo aqui. Subo uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Pulo um, dois, três. E repito essa sequência. Em toda a minha volta, é essa minha sequência. Vamos lá? Próxima carreira. Terceira correntinha. Fecha um ponto baixíssimo. Nos pontos aqui, altos de base, você vai fazer ponto baixíssimo em cada um até chegar lá, tá? Então, é um, dois, três. Três, quatro. E no espaço, um ponto baixíssimo. É nesse espaço que nós vamos começar. Três correntinhas. Laço. Mais dois pontos altos. Então, vai ficar com três pontos altos aqui. Duas correntinhas. Laço. E coloco mais três pontos altos no mesmo local. Feito isso, agora eu faço cinco correntinhas. No primeiro espaço, que é esse aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. No mesmo local, um ponto baixíssimo. Mais cinco pontos altos. Puxo, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ponto baixíssimo. Duas correntinhas. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Laço. Aqui, eu coloco três pontos altos. Duas correntinhas. E no mesmo local, três pontos altos. E assim, a gente vai continuar na carreira toda. Ó, este aqui, agora, é o nosso, nossa sequência. Vamos lá? Próxima carreira, terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Caminho aqui com um ponto baixíssimo até as próximas carreiras. Ó, até o meio. Chegou no meio, você repete. Faz três correntinhas. No mesmo local, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima, o intervalo, você repete a sequência. Ponto baixíssimo, três correntinhas. Ponto baixíssimo do lado. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No próximo, a mesma coisa. Ponto baixíssimo. Três correntinhas. Desço com ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo, ponto baixíssimo. Três correntinhas. Mesmo local, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. E você repete essa sequência. Vamos lá? Bem, finalizando aonde eu comecei, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, no espaço, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui, na primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Próxima, ponto baixíssimo. Na próxima correntinha. E na próxima, também, ponto a correntinha. Agora, em cada espaço, você vai colocar seis correntinhas. Então, ó. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixíssimo. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixíssimo. Opa! Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso em toda a minha volta. Bora lá? Finalizando a carreira, fecho com ponto baixíssimo, caminho agora três pontos baixíssimos nas três primeiras correntinhas. Então, é um, dois, três. Feito isso, laça, dentro de uma argola, você vai colocar onze pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Feito os onze pontos altos, você pode até esticar depois, ó, pra ele não ficar só de um lado só, porque ficar inteiro assim, tá? Feito os onze, na próxima argola, você faz um ponto baixíssimo. Dá a lazada e repete essa sequência e última. Vamos lá? Terminamos. Fecha no último ponto baixíssimo, ó, esconde nós emendas e, uh! Uhul! Opa! Uhul! E fizemos, aqui eu tenho dois de assoplar. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? As duas ficaram do mesmíssimo tamanho. E é isso, gente. Gostaram? Bora compartilhar? Bora fazer também? Ótimo! Então, não esqueça de se inscrever no canal e se inscreva, viu? Porque eu sei que você não tá inscrito. Então, se inscreva. Compartilhe bem, são divulgues e arde, clique, né? Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri